Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao Bipcast, esta que é a sétima edição deste que é o nosso podcast querido sobre neurociências, voltado tanto para o público da área da psiquiatria, da psicologia e também, por que não, aqui o público leigo. A gente vai tentando fazer aquela intersecção e hoje, nesse nosso sétimo episódio, vamos falar de neurobiologia e uso de fármacos durante a gestação e o pós-parto, quando devemos tratar, quando não e, para isso, nós chamamos um dos grandes nomes dessa área aqui no Brasil, o professor Igor Emanuel. Ele que é psiquiatra, psicoterapeuta e trabalha na literatura, tem livros, conhecidos capítulos de livros sobre o assunto de saúde mental feminina. E aqui ao meu lado, o professor Michel Haddad, este que é o nosso comandante aqui junto comigo, das entrevistas, que vai fazer hoje perguntas que estão aqui reservadas para o nosso palestrante. E quem a mais a gente agradece este episódio? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui novamente nesse novo episódio do Bipcast, com um tema tão importante. Todos os temas importantes, temas quentes aqui no dia a dia, que serve não só para o profissional de saúde, mas também para toda a população, sempre com informação de relevância. Também aqui ao lado deste fera, o professor Igor Emanuel. Grande Igor, obrigado por ter vindo aí. E não podemos deixar de agradecer especialmente o nosso patrocinador do Bipcast, desses 10 primeiros episódios do Bipcast, o Laboratório Cristalha. Então obrigado aí por apoiar essa iniciativa, que é tão útil para melhorar não só o tratamento, mas também o alcance dos nossos tratamentos em saúde mental, população em geral. Obrigado então ao nosso patrocinador Cristalha. Igor, seja bem-vindo aqui ao Bipcast. Conta um pouco pra gente da sua jornada aí, como que além da psiquiatria você foi aí estudar essa área tão sensível, né, que é a questão desse binômio, né, mãe, feto, mãe, bebê, e ainda mais quando tem um elemento tão complexo, são os transtornos mentais nessa situação. É um prazer estar aqui com vocês, né, com esses grandes formadores de opinião na psiquiatria, Michel Haddad, Luiz Dicma, e aqui com os nossos ouvintes, um tema polêmico, cercados ali de mitos, inverdades, muitas coisas que são tidas como verdades e não são, né. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho assim da minha jornada, como que eu comecei a trabalhar nessa área, né. Eu caí praticamente de paraquedas, porque eu não tinha um domínio ali dessa área, eu tinha estudado muito pouco na residência, acredito que inclusive é um problema de muitos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, a gente vê ali fragmentos durante a residência de alguma coisa e acaba procurando, às vezes mais por conta própria do que propriamente na nossa formação formal, por assim dizer. Então eu passei num concurso e eu fui colocado basicamente dentro da maternidade escola como único psiquiatra, né, entrei como único psiquiatra, saí como único psiquiatra ano passado, né, coordenando esse serviço que era o Psicomata na Universidade Federal do Ceará. E lá, nesse contexto, tive que me debruçar e estudar a fundo esse tema, né, que é muito, muito, muito específico, muito cheio de polêmicas, inclusive a gente vai trazer algumas aqui, porque nem tudo ainda é muito consolidado nessa área, mas a gente tem mais coisa consolidada, que a gente sabe que pode fazer, ou coisas que a gente sabe que não deve fazer na gestante, na mulher puérpia, na mulher que está no período perinatal, portanto. Então vamos aqui tentar desmistificar e desvendar um pouquinho tudo isso. Michelzinho, eu penso assim, olha, o camarada, ele caiu de paraquedas no assunto, ficou tão bom que virou referência no assunto. Gostou. Gostou. E isso que é uma feliz coincidência, né, o mundo te trouxe e você ficou nessa área tão especial. Então eu gostaria de começar aí, professor, começar falando o seguinte, muita gente fala de depressão pós-parto, a gente vai falar durante a gestação, mas o famoso que a gente vê tanto do público leigo quanto dentro da psiquiatria, a gente fala de depressão pós-parto, mas existem coisas que acontecem numa grande parte da população feminina no evento logo puerperal, que a gente chama de blues puerperal, né, que não é a depressão pós-parto, e que tem uma prevalência alta. Explica pra gente um pouco, pra gente começar a diferenciar, pra depois a gente vir pra área dos transtornos específicos. É, vamos aqui do mais macro pro particular, né? Perfeito. Porque o que acontece, o blues puerperal, a gente diz que é quase fisiológico. Tem autores que falam assim, o blues, a disforia do pós-parto é fisiológico. Eu discordo, porque uma coisa que muita gente não sabe é que é fator de risco pra depressão pós-parto. Mulheres que passaram por um blues, elas vão ter mais depressão, vão evoluir mais com esse prognóstico ruim, frente às que não tiveram blues. Então, assim, é um semi-fisiológico. Tem uma estimativa de quantas mulheres têm blues puerperal? 70% das mulheres podem apresentar blues puerperal. E aí, dessas, a gente vai ter ali mais ou menos 30% que convertem. A taxa base, né, 20% das mulheres, porque no Brasil é um pouquinho acima mesmo, assim, de 20% a 30% das mulheres, independente do blues, vão ter ali uma depressão pós-parto. Chegar a um terço das mulheres em países em desenvolvimento, é a nossa estatística que é essa. Quando a gente tá falando de blues puerperal, aumenta ali em 30%, 50% esse risco, né? Então, realmente, é um risco que chama a atenção e que, apesar de ser algo autolimitado, normalmente a gente espera o pico terceiro, quinto dia ali, né? E passar dentro da primeira semana, ou pelo menos suavizar muito dentro da primeira semana. Porque se a gente passa de duas semanas com tristeza, choro fácil, labilidade emocional, a irritabilidade, a gente tá falando provavelmente de uma depressão, né? Duas semanas tem uma duração suficiente pra gente categorizar como tal. Claro que depende de quais sintomas estão presentes, a disfunção, etc. Mas a gente tem que estar muito de olho quando há um blues. Eu já tive pacientes que evoluíram muito mal a partir de um blues, com depressão grave, suicida, que começa com irritabilidade, né? Um choro mais fácil e que evolui realmente com um prognóstico muito reservado, uma evolução bem desfavorável. Muito bom, Igor. Então, quando a gente fala pro nosso colega psiquiatra estar atento, e pro nosso GO, né? O nosso colega que vai ver a mulher no pós-parto obrigatoriamente, né? Porque nem todo mundo vai ter um psiquiatra pra conversar. Então, o GO tem que estar bem treinado. O que ele tem que observar? Quando que ele acalma? Quando que ele faz a psicoeducação do que é fisiológico ou semifisiológico ou não? E quando ele fala, olha, este caso precisa de uma avaliação psiquiátrica? Tá, como quase tudo em psiquiatria, né? A gente sabe que tem a história da intensidade, persistência e disfunção, né? Então, se a pessoa tá com ansitomatologia, até de blues mesmo, primeira semana, terceiro dia, e tá muito intenso, tá trazendo um sofrimento grande pra aquela mulher também, opa, sinal amarelo, né? Não diria que é um sinal vermelho, mas você já fica ali meio, opa, tem alguma coisa errada que a gente tem que monitorar aqui. Mas se a gente tem, além dessa intensidade, a coisa passando da segunda semana em diante, essa persistência ao longo do tempo, né? Que é o critério da depressão no DCM-5TR, né? Que é agora a última versão. Então, a gente tem que ficar de olho, realmente, na história do tempo. A temporalidade é quem vai determinar se a gente tá ali diante de um quadro já patológico, já disfuncional ou não. Uma coisa também, assim, que é especificamente na depressão pós-parto, né? A gente tem que pensar é falta de vínculo com o bebê, né? É esperado, né? Do ponto de vista evolutivo, filogenético, que aquela mãe se conecte com o seu filho, né? Que o prova, que consiga lactar, caso queira, né? Porque hoje a gente também tem a opção de não querer e é muito tranquilo. A gente pode falar sobre isso depois, às vezes é libertador. O fato é que a gente precisa pensar essa temporalidade, a gente precisa pensar essa disfunção e o vínculo que a mãe tem com o bebê. Porque se você tem uma mãe que tá ali com um mês e não conseguiu fazer nenhum vínculo com o bebê, queria lactar, muito estimulado, estudou, fez curso e não conseguiu lactar, opa, tem alguma coisa errada. Diferente da mãe que nunca quis, porque tem muitas vezes também essa questão de escolha. Então, acho que a gente precisa pensar muito o vínculo. Acho que é uma palavra-chave aqui para os colegas psiquiatras, residentes, quem nos assiste, tá pensando. Investiga se aquela mãe tá ali com uma quebra de vínculo, se ela não quer olhar para o bebê, ficar com o bebê. Até como sinal incipiente de sintomas psicóticos, né? Também. A quebra afetiva, né? Isso sendo um fator. Mas nesse aspecto assim, até para a gente apimentar a nossa discussão. Vamos lá, hoje é o dia. É o dia de polêmica, dia de polêmica. Aproveitar, fazer um cara bom de determinado tempo. Lá de Fortaleza para cá, em São Paulo, capital. Vamos aproveitar. Absorver até a última gota. Vamos lá. Vamos nós. Alguns autores consideram o tratamento do blues como uma coisa a ser realizada. Tipo, não espere tanto tempo, nem que você não feche critérios diagnósticos para depressão, francamente. Você acha que isso tem sentido? Qual que seria o corte? Eu digo do ponto de vista prático mesmo, Igor. Porque muitas vezes, e até do ponto de vista diagnóstico, né? Não necessariamente o indivíduo que ele fecha critério de diagnóstico para depressão, né? Ele não pode ter um quadro grave. Sim. Muitas vezes ele é subsindrômico, ele tem valências dimensionais, por exemplo, que estão muito exacerbadas, mas ele não fecha ali o critério diagnóstico. Então, quando que na prática, ali você falou aqui, acho que é um sinal de alerta, vale tratar. Quando que não, dá para esperar. O que chama a sua atenção num quadro ali de, vamos chamar assim, rebaixamento do humor, uma puépera? Fantástica essa pergunta, porque a gente está falando aqui de uma janela de vulnerabilidade temporal, que a gente só tem basicamente duas fases na psiquiatria. É pós-trauma, né? Que você tem ali um marco temporal muito bem determinado, e a partir dali você pode fazer uma intervenção de prevenção, dentro de sintomas subsindrômicos, precoce, né? No paciente ultra alto risco também de esquizofrenia, me ocorreu agora essa possibilidade. E quando você tem um lapso temporal ali, né? Dentro do pós-parto, né? Você está ali naquele período, você já sabe que o bicho pega. Você já sabe que ali, principalmente... E aí tem até uma controvérsia, porque a gente fala assim, período perinatal, que é um ano após o parto, né? Englobando a gestação também. Pelo DSM, se fala hoje periparto, né? Uma terminologia até que eu não concordo muito, porque ele engloba a gestação e pega também pós-parto até quatro semanas. Ele chama de periparto. Só que a gestação tem uma depressão muito diferente da pós-parto. Depois a gente pode falar um pouco mais. E tem autores que falam que essa janela é até três meses. Três meses, né? A incidência e a prevalência de transtornos mentais, tanto ansiosos como depressivos, né? É onde realmente é um período mais hardcore, né? Por assim dizer. Então, trazendo sua pergunta e respondendo. Quando a gente pensa nessa janela, é possível sim fazer antidepressivo, inclusive, né? É uma coisa que muita gente não sabe, mas você pode fazer um antidepressivo sem ter uma depressão muito bem caracterizada. Quando? Blues perperal, mas fatores de risco outros. E ou, né? Se é um blues muito intenso, você poderia estar autorizado. Já fiz, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Em mulheres, por exemplo, que têm TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, é um fator de risco que aumenta em 30% o risco de depressão. Então, a gente precisa estar alerta. Blues perperal, outro fator, como eu já falei. Baixo suporte social, a gente pode também trazer esse tema, aumenta muito o risco. Então, se você tem ali um cômputo, né? Um combo de vários fatores de risco nesse período, você vai pensar numa intervenção de prevenção. Tem, inclusive, uma revisão da Cochrane, que fala do uso de ISRS, especificamente, sertralina, paroxetina, que no pós-parto é interessante na lactação. Muita gente acha que não, né? Não na gestação. Na gestação, não. Mas no pós-parto, sim. Então, você poderia estar fazendo. E nortriptilina tem estudos negativos. Agora, sim, tem uns 3, 4 ensaios nesse período, né? Então, a gente precisa de mais evidência, mas eu faço essa intervenção quando tem muitos fatores de risco ali somados. Muito bom. Só para a gente engatar aqui, porque para fazer o inverso da pergunta, né? A gente falou assim, quando a gente amplia, então, do ponto de vista da nossa sensibilidade, né? Para tratar mais. Agora, e o contrário? Quando diante dos sinais de depressão, mas você segura o tratamento? Qual que é o fator de risco, por exemplo? Aqui não pode receber antidepressivo, e aí a gente já engata para bipolaridade. Eu estava pensando nessa aqui. Aqui é só capcioso. Eu já estava perguntando aqui para mim, onde é que ele quer chegar, né? Já pensei em psicose pós-parto e tudo. Porque eu digo assim, até como sinal, assim, né, Luiz? A gente sabe que muitos colegas aí nos assistem, não especialistas, muitas vezes o médico da atenção primária ou o próprio colega GO, nos sentem assim, quando que diante desse quadro de blues, eu preciso pensar duas vezes antes de estar um antidepressivo? E aí você fala da questão epidemiológica do transtorno bipolar, que eu acho que isso é o mais relevante nesse sentido. É, é uma pergunta capciosa, porque, assim, quase sempre a gente vai fazer a intervenção do antidepressivo. Só que existe, por exemplo, linkando com blues de novo, né? Velho e bom blues, porque é tão prevalente que a gente não pode deixar de falar, né? Existe um tipo de blues, pouquíssimo conhecido, que chama highs, de alto, né, em inglês, os altos. E eu vi umas duas ou três vezes, não é algo muito comum, que a mulher, ela tem a irritabilidade, ela tem a labilidade emocional, mas puxa para uma coisa mais taquipsíquica, acelerada, com mais pressão por fala, né? Um quadro misto. É, puxando para uma coisa mais mista, né? Porque se espera que a mulher tenha um certo júbilo, né, quando o bebê nasce, mas na prática não é isso que acontece, isso é mais uma convenção social, uma construção. Então, se a mulher está muito eufórica com aquele nascimento do bebê, aquela coisa... Alto lá, talvez seja um transtorno afetivo bipolar, né? Tem, inclusive, uma escala, que não é validada no Brasil, que é a RAIS, né? Para fazer essa avaliação, né? De uma possível hipomania, ou um sintoma misto ali, né? Puxando nesse período perinatal. Então, a gente já fica de olho aí. Outra coisa é se você... E aí é muito sutil e epidemiológico, mas se você tem uma paciente que tratou com antidepressivo e ela precisou de um benzo diazepínico no pós-parto, tem um estudo que mostra um risco ao longo do tempo dessa paciente ser bipolar aumentado em 10 vezes. Então, você usou o antidepressivo no pós-parto, já é um proxy, um indicador, só o antidepressivo, já é um indicador de que pode ser um transtorno bipolar. Nesse estudo, ele não pegou sintomas, ele pegou o uso de antidepressivo em base de dados, né? Porque essas bases de dados grandes, eu acho que é um estudo finlandês. Sempre os europeus. É, ou é finlandês, ou é norueguês, alguma coisa nessa linha. E eles viram que só o uso do antidepressivo já aumenta bastante. Mas quando você tem antidepressivo e na sequência, você usa um benzo, você talvez esteja falando de um transtorno afetivo bipolar. Um risco 10 vezes aumentado ao longo de alguns anos de acompanhamento, de follow-up. Então, talvez não seja uma ansiedade no pós-parto, mas sim um sintoma misto, né? Que aquela mulher use o SRS ou um triciclo que seja e fica mais agitada. Então, a gente às vezes confunde mesmo e tem que estar de olho nisso. Muito bom, Igor. Então, você entrou aqui na Seara que a gente gosta muito, né? De neurobiologia e psicofarmacologia. Quando a gente puxa para esses dados, né? Antigamente, o FJ, ele usava as classificações A, B, C, D, E, X. Desde 2015, ele abandonou e ele vem usando outros critérios, né? Mas muitos de nós fomos formados por essas categorias. Quando você pode utilizar, quando existem estudos em animais, mas não existem em humanos, quando existem estudos que com alta dose você não deve utilizar. E ficou muito aí o preconceito do uso de psicofarmacos durante a gestação e durante o pós-parto, né? Então, hoje, né? Já fazendo uma facilitação para você não ficar só com a controvérsia, né? A gente dentro da psiquiatria entende de que um diagnóstico feito é um diagnóstico sendo tratado. Ou seja, se existe sofrimento, esse não tratamento é pior do que as intervenções sendo feitas. Ou seja, tem que tratar. E aí a gente tem a escolha dos fármacos. Então, vamos tentar organizar aqui nossa fala para quem está vendo. Falando durante a gestação, nós temos uma depressão unipolar, vamos esquecer agora um pouco bipolar, a gente entra lá. Temos uma depressão unipolar e eu vou fazer uso de alguma medicação. O paciente é virgem de tratamento, não tem resposta prévia a um, não sei histórico de qual a família já respondeu, não tem exame farmacogenético, ou seja, não tem nenhum dado adicional para a gente gerar um viés a mais. Perfeito. Quais antidepressivos são mais seguros normalmente durante a gestação e quais eu deveria talvez evitar pela literatura no geral sem entrar em detalhes? Tá, vamos pensar aqui uma coisa. Sempre a gente vai fazer o antidepressivo que já serviu, você não me deu esse dado. Já tirei essas suas possibilidades. Mas eu queria ressaltar, mulher chega grávida usando paroxetina. E aí? E aí? Teoricamente tira. E aí, Igor? E aí? O pinga-fogo é seu. Teoricamente tira, eu joguei, você joga de volta e a gente joga. E aí? Eu mantenho quase sempre. Claro, decisão compartilhada com a paciente, porque o que acontece? Às vezes a mulher só respondeu à paroxetina. E o aumento de risco da paroxetina existe, é consolidado, assim como da floxetina. Muita gente tem a floxetina como a melhor, mas tem metanálise colocando as duas, as duas irmãs ali, paroxetina e floxetina como as duas piores. Mas é um aumento de risco de 3%, de 3% de uma formação para 4% em risco absoluto. Quando a gente coloca 30% a mais de uma formação, é muita coisa. Mas quando você coloca de 3% para 4%, as próprias mulheres elas entendem que é um risco que às vezes vale a pena correr. E a gente está falando de um risco que é o risco teratogênico. A gente não tem evidências de que tem uma teratogênese comportamental, que é o indivíduo nascer com transtorno do espectro autista, o bebezinho. Vamos extrapolar essa pergunta para ver o cenário. De onde a gente vai? Vamos lá, vamos lá. A clínica, né? Ok, uma mulher, vamos dar um cenário. Gestante, que o primeiro antidepressivo dela foi para a oxetina. Certo. Supondo que ela está tratando um transtorno de ansiedade generalizada. E nunca fez uso, por exemplo, de qualquer outro antidepressivo. Nesse cenário. Nesse é diferente. Aí troca. Aí nesse caso entra com um que é sabidamente não teratogênico. Agora, num caso que já tem uma resistência, ficou só bem com paroxetina. Ou ela já está usando, porque se ela está usando, você vai tirar a paroxetina. Já não é às vezes tão simples de tirar. Ela na gravidez, síndrome de abstinência, sintomas de retirada, e aí ela não responde a outro. Mesmo que seja o primeiro antidepressivo, eu manteria. Agora, se ela está com histórico prévio remitiu, de uso de paroxetina, remitiu, e chega ali sem fármaco, eu não iniciaria a paroxetina. E aí qual que é a hierarquia? Eu tentaria de fato um outro. A pergunta do Luizinho. Voltando. Qual é a hierarquia? Hierarquia. Eu quero os melhores. Eu já sei quais são os piores. E quais são os melhores pela literatura. Top free. Top free. Vamos lá. Certralina, tá? Estalopran, estalopran. Pronto. Tentando colocar preto no branco para quem está ouvindo, para vocês, parecer que eu estou me esquivando. Esse cara mata a cobra e mostra o pau. Isso aí. Muito bom. A gente gosta assim. Fechou. Então falamos. Se talopra, estalopra. Basicamente ele falou estalopra. Você sabe, né? Estalopra racêmica, blá, blá, blá. Vou entrar no mérito aqui. Isso aí. Muito bom. Então assim, não quer dizer que os outros não são bons. Lembre-se, pessoal, sempre o seguinte. Não é ético fazer estudos duplos cegos controlados, randomizados, multicêntricos, com placebo, com grávidas. Eu não posso usar para uma gestante a medicação, para outro placebo e ver qual que vai dar problema ou não. Isso não é ético. Então como é que a gente estuda as grávidas? Por estudos, né? De coorte e retrospectivos. Avaliando o banco de dados, o que foi usado, o que não foi usado. E aí a gente chega, né? Que as taxas de complicações dessas fármacos existem, existem, mas são iguais ou praticamente iguais às taxas de quem não usou fármacos. Correto? Não estou falando bobagem. A maioria dos desfechos, sim. Quando você compara cortes de mulheres não tratadas, que têm depressão, mas não estão tratadas, versus mulheres com depressão tratada, os desfechos, na sua maioria, são iguais. Mas tem dois ou três desfechos que, de fato, o antidepressivo parece aumentar. Risco de prematuridade, risco de internação e UTI neonatal e alguns estudos falam de baixo peso ao nascer. Eu estou falando de meta-análise com milhões de pessoas. E aqueles estudos que foram ventilados sobre autismo e antidepressivo, especificamente até com a sertralina que saiu para acabar com essa celeuma aí. Mostra para a gente. Pegadinha, viu? Aí é pegadinha, pegadinha do malandro. O que acontece? O que acontece? Os estudos, que é um viés da psiquiatria perinatal como um todo, quando a gente fala de metodologia, a maioria dos estudos, eles não fazem controle para as variáveis ligadas à doença. Então, muitas vezes comparam alhos com bugalhos, se compara fruta com marca de carro. Porque você tem que comparar mulheres com doença não tratada versus mulheres com doença tratada e não mulheres saudáveis. Porque a gente sabe que mulheres com depressão comem pior, tem mais obesidade, usam mais substâncias psicoativas. Então, quando você pega os estudos de autismo que são bem controlados para variáveis confundidoras, essas que eu falei e outras tantas, não há um aumento do risco de autismo. Repete! Olhando para a câmera, não há um aumento do risco de autismo e também de TDAH, doenças do neurodesenvolvimento em geral, quando os fatores confundidores ligados à doença são controlados. Alimentação, peso, uso de substâncias, etc. O que parece haver é uma agregação genética também, algumas pesquisas têm aventado isso, entre depressão e transtorno do espectro autista. Existe aqui um diagrama de VEN, uma sobreposição de fatores poligênicos nessas duas condições. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Mas, de fato, hoje eu diria que a literatura muito fortemente indica que não há esse risco que tanto polemizou na mídia leiga recentemente, nos últimos anos. É, porque essa é uma preocupação que a gente vê às vezes com alguns colegas GOs incentivando, às vezes a mãe a retirar a medicação, não, durante a gravidez não vamos usar nada. Claro, a gente não vai usar nada se não tiver nada para tratar. A gente é contra a hipermedicalização da vida, de coisas que não são um transtorno. Mas, qual é o risco de uma depressão moderada grave não tratada numa mãe? Só para você trazer aí a necessidade do tratamento. Importantíssima essa pergunta, né, Luiz? Porque os obstetras, você falou aí dos colegas, infelizmente eu vejo quase todas as semanas os obstetras suspendendo os fármacos e pediatras muitas vezes. então a gente está falando de um risco de recaída de 70% se a gente faz isso. Acho que o primeiro problema é a recaída que a gente sabe que aumenta muito e feito de uma vez, mais das vezes quando você vê a suspensão abrupta ali e pronto, e acabou. De desfechos obstétricos a depressão por si só, sobretudo moderada grave, tem estudo mostrando que as depressões mais hard versus as mais leves tem mais desfechos ruins. Prematuridade, baixo peso na C, ápiga baixo no primeiro e no quinto minuto e tem alguns estudos mostrando que as depressões moderadas a graves tem mais impacto no neurodesenvolvimento. Alteração de linguagem aos três anos, alterações de baixa apreensão da matemática, capacidade cognitiva na matemática especificamente aos seis anos e mais risco de depressão na prola e na adolescência. Tem uns estudos de follow-up mais longo mostrando que mães que tiveram depressão e ansiedade também, mas esse estudo especificamente que eu estou aqui pensando na depressão, na gestação essa prole lá na frente na adolescência vai ter maior risco de depressão e não é fator genético, eles fazem esse controle e tudo e é fator ligado à perinatalidade, à depressão gravídica. Acho que a gente cubriu bem, Haddad, agora vamos partir para o pós-parto e aí, quais são as perguntas farmacológicas que devemos levar? Porque agora a gente inverteu, nasceu, bebê nasceu. O cuidado, então antes de eu passar para o Haddad já terminar, mãe nasceu, estava gestante usando antidepressivos, qual é o risco imediato no bebê, o que é a síndrome retirada, quais as medicações que tem mais cuidado, o que se deve fazer sobre isso e aí o Haddad entra no pós-parto aqui. Pronto, a gente pode categorizar em duas classes de fármacos que trazem sintomas ali nessa transição como tu colocaste. A gente fala de síndrome de adaptação neonatal pobre, que é um termo meio genérico, SAMP e tudo, que é basicamente o bebê que é exposto a ISRS. Pode acontecer também com tricíclico, com duais, mas o mais estudado são os inibidores seletivos. Então a gente tem ali bebês expostos ao longo da gravidez e 20% desses bebês, esse é um risco que eu sempre trago para as mães, porque ele assusta esse risco, essa fenomenologia no bebê e se a gente não fala, a mãe vai ficar muito nervosa, vai achar que o bebê está com deficiência intelectual, que vai ficar com alteração neurodesenvolvimental de longa data, que é aquele bebê que nasce com sintomas inespecíficos. É um bebê que chora muito, é um bebê que tem tremores, é um bebê mais irritável, às vezes é o contrário, é um bebê também mais apático, menos reativo, e se a mãe não é colocada sobre essa fenomenologia, ela vai se assustar, de novo, acho que é importante ressaltar. Então o que a gente faz nesses casos com essas mães? Orienta e não faz nada. 90% desses bebês não precisam de suporte respiratório, de nenhuma intervenção, e passa de uma a duas semanas. Floxretina pode tender um pouquinho mais, pela meia vida da substância, já tem alguns relatos falando de um mês, um mês e pouco ali, de sintomatologia. retirada antes de dois dias, quatro dias antes do pacto? Não, antigamente se falava isso, mas aí viu-se que não modificava o desfecho, a prevalência, a incidência. O lítio mantém, o lítio a gente tira 24, 48 horas antes. A lamotrigina reduz dose. A lamotrigina a gente aumenta e depois pode reduzir, porque tem um aumento do clearance ali bem... Mas nesse aspecto então, a mãe, vamos pensar num cenário prático, ela desenvolveu um quadro, vamos fazer assim, ansioso depressivo, acho que é o binômio de aspectos, transtornos mentais que mais aparecem na gestação. E começou o tratamento na gestação. Então, terminou a gestação, terminou o tratamento, continua o tratamento, além do medicamento, quais outras possibilidades nós temos do ponto de vista de assistência para essa mãe? O que indicar e quando indicar? Como é que funciona? Como o Luiz disse, terminou a gestação. E agora? E agora? E agora. Vamos para cima. A gente mantém o fármaco quase sempre que deu certo. Exceção, você já falou, o lítio. O lítio é um remédio no pós-parto complicado. Aí eu entro no conceito de R&D, que é o Relative Infant Dose, a dose relativa ao lactante, que é quando você tem uma passagem menor do que 10% da mãe para o bebê, não é para o leite, da mãe para o bebê, a gente está falando de um remédio seguro. E o lítio passa mais de 50%. Então, repita. Vamos lá. Conceito de dose relativa do lactante. Quanto menor, melhor. A gente quer que passe menos da mãe para o bebê, o menos possível. Quando a gente tem menos de 10% de passagem desse índice que é o R&D, seguro, na medicina como um todo. A gente usa esse índice também por analogia. E aí o lítio passa 50%, 30% em alguns estudos. Então passa muito. Sabe como é que faz esse estudo? Mostra para a gente. Dosando no bebê e na mãe. Agora, eu falo que as mães que fazem estudo são as próprias cientistas, porque tem que autorizar. E por isso que tem um outro índice que não é o mais preciso, justamente pelas mães ansiosas que não deixam furar o bebê, que é o índice leite plasma. Que aí você vê no leite, da mãe para o leite, aí não mais para o bebê. Justamente porque elas não deixam furar. Exatamente, tem aquele detalhe se era no leite, no colostro é mais, é menos, se é no leite inicial, leite posterior. É uma confusão que não é muito precisa, exatamente porque faltam esses dados. Agora, eu acho que a gente tocou num ponto importante que eu acho que todo o psiquiatra, médico, deve saber. Lítio e divalproato são dois estabilizadores de humor muito famosos que eles trocam os papéis entre gravidez e pós-parto. Quem pode em um, quem pode no outro. Então, a gente sabe que o lítio tem um risco relativo, se eu me corrijo se eu estiver falando errado, que é o dobro em relação ao risco de quem não usa lítio da Cindy Epstein. Porém, o risco absoluto ainda assim muito baixo. Portanto, em situações específicas que tem uma necessidade, que a mãe teve que utilizar lítio ou tem indicação de uso de lítio, ela pode manter, se não me falha, se eu não estou falando bobagem. Perfeito. Só que o divalproato não. Qual a questão do divalproato e o que muda durante o pós-parto? Então, vamos lá. O lítio, né? A gente fala muito da anomalia de Epstein. Tem estudo que fala de 30 vezes o aumento da anomalia de Epstein, mas ainda assim, mesmo... Ainda muito raro. Ainda muito raro, continua sendo. A grande questão não é essa, Luiz, não é essa. A grande questão é que aumenta o risco de malformações cardíacas em geral. Estamos... Em geral, né? Tem uma revisão sistemática com meta-análise muito bem conduzida num grupo italiano do Fornaro, que mostrou um aumento de 80% e muito bem conduzido, metodologia boa, de 80% do risco de malformações congênitas, tanto a nível cardíaco como geral. Tá? 80% em ambas. E aí, o que a gente faz? Tira, mantém, né? Que aí é o grande nosso pinga-fogo, como vocês gostam de dizer. Você vai ter que discutir com a mãe e decidir isso. Qual decidir? Com o pai, com a avó, com a sogra, todo mundo, porque tem mãe que vai preferir usar, né? Eu tive um caso recente de uma mãe que ela optou em manter o lítio, porque ela vinha muito bem há bastante tempo com o lítio, né? Por azar, teve ali um abortamento, perdeu, né? Uma mãe já de uma idade mais avançada, com alguns fatores de risco. E aí veio a pergunta, será que foi o lítio? E esse mesmo estudo mostrou um aumento de 30% no risco de abortamento. em mães que usavam lítio, mas quando comparavam bipolares que não usavam lítio, esse risco foi igual. É a doença? É a doença, não é a medicação. Nesse caso, nessa pesquisa, isso foi bem claro. E aí eu estou muito trago quando eu estou falando com as pacientes em relação a isso, né? Uma coisa, você usar o lítio como potencializador de efeito antidepressivo, como uma medicação de um transtorno bipolar que não teve de ação suicida, risco importante de suicídio, ou seja, em transtornos onde o lítio não é a peça-chave daquele tratamento. Ou seja, nesses casos, realmente, mesmo esses riscos podendo não ser tão altos quanto se imaginava no passado que seriam, muitas vezes, o uso do lítio não é o mais racional nessas situações. Agora, existem algumas situações que deixam a mãe também e a família muito ansiosa, né? tentativas graves de suicídio onde ele foi utilizado, a gente sabe do papel antisuicídio do lítio, onde tratamentos de transtorno bipolar do tipo 1 com sintomas psicóticos, foram feitos internações e o lítio foi a medicação que estabilizou. Então, assim, essas conversas deixam os pais muito ansiosos, deixam a gente, né? É uma situação muito ansiogênica para o prescritor, porque, afinal de contas, a gente está compartilhando essa responsabilidade. Então, acho que essa é a grande questão, né? Não tem certo e errado. O mais importante é isso. Não dá para generalizar. E é a decisão compartilhada com o professor Igor falou. Agora, tem uma situação onde não merece ser utilizado. Fala um pouquinho do Divalproato na gravidez. Esse sim. Esse é difícil defender. Carma mazepina. Esse não é pinga-fogo, não. Esse pode chutar. É, o Valproato é difícil defender. Eu fico procurando uma situação ali que seja de exceção. Até teria uma mulher com uma convulsão tônico generalizada que só responde a ele com o trastorno bipolar em comorbidade, enxaqueca. Vai, talvez, né? O neurologista prescreva. Talvez quem sabe que um dia o neurologista passe, né? Eu não. Mas o risco de uma formação de 10%, né? A gente mais do que dobra, né? Se tiver em uso... Inclusive em quadros descritos, né? A síndrome de Valproato é fetal, né? Tem uma entidade clínica própria. Sim, tem toda uma síndrome que é muito bem definida com alterações, né? Orofaciais, membros, enfim. E também a parte neurodesenvolvimental muito bem consolidado. Diminuição, né? Do QI, deficiência intelectual, risco de aumento do transtorno do espectro autista. Então é um combo da desgraça para o período perinatal. Vamos lá. Além das má-formações que a gente falou, né? Aumenta o risco de alterações do neurodesenvolvimento, QI baixo, por exemplo, transtorno do espectro autista e alguns estudos apontam também TDAH para terminar de esculhambar. Então você, meu colega, psiquiatra, faz parte do BIP aqui, que vai tratar uma mulher em idade fértil para transtorno bipolar, para uma comorbidade ou para migrânia, para algum tratamento, para epilepsia. Na Europa, inclusive, se é pedido um teste de gravidez obrigatório antes do início da prescrição de valproato e um uso de medicação anticoncepcional igual se faz com a isotretinoína. É uma excelente medicação, uso muito de valproato na minha prática clínica, mas mulheres em idade fértil, mesmo que não desejem engravidar, se não usar método anticoncepcional está em risco. Então é um cuidado, você concorda com isso? A Europa é bem firme nesse posicionamento, em especial a França, eles são vocais lá em relação até assim, meio preto no branco, idade reprodutiva, evita usar. Não tem parceiro não, mas vai usar. Mas você vai aparecer grávida com valproato. Na amamentação como é que fica? Na amamentação tem uma controvérsia aí, porque como ficou muito demonizado, na verdade não é demonizado, é a evidência de fato da fama que ela merece, a gente no pós-parto já tem o seguinte cenário, que é assim, eu já vi psiquiatras perinatais de renome falando que não usam, porque é tão ruim na gestação que será que não é ruim no pós-parto também? Eu uso com parcimônia porque o RD é muito baixo, é um dos menores RDs, de novo, a dose em relativa ao lactante, o tanto que passa para o bebê a partir da mãe, e aí é muito baixo, é 1%, 2%, um dos anticonvulsivantes mais tranquilos nesse índice, no índice MP, que é o Milk Plasma Ratio, então a gente acaba tendo uma tranquilidade olhando por esse cenário, mas eu já vi gente muito boa, muito galaritada defendendo, não uso, e gente igualmente boa também dizendo, não, pode usar, eu sou da linha de que eu vou usar, só não vai sair minha primeira linha, só não vai sair a primeira escolha. A linha das evidências, elas hoje apontam risco aumentado? Não tem um estudo apontando alteração, por exemplo, o bebê que mama numa mãe que está usando mil miligramas de valproato ou de valproato, não há nenhuma evidência de que esse bebê vai ter uma alteração do neurodesenvolvimento que seja, ou um tipo de alteração de linguagem mais tardiamente, de socialização, a gente não tem evidência nesse sentido, por isso que eu uso. E aí o risco suplanta, o benefício suplanta você retirar a amamentação para manter o de valproato e fazer um aleitamento que não seja o materno, correto? Ou manter o materno. Então, manter o materno. Não tem que tirar, isso, não tem que fazer... Porque no lítio já é o contrário, se a gente for manter o lítio, aí o risco não compensa, correto? correto, embora alguns autores, e aí é muito complicado, tentei fazer isso em hospital, duas vezes, tentei fazer monitoramento do bebê. Nossa, como é que funciona? Você pede TSH do bebê, pede litemia do bebê e vai acompanhando para evitar a intoxicação, eletro, e aí imagina, eu trabalhava na maternidade que tinha um monte de bebê prematuro, quer dizer que eram os bebezinhos chumbados, bebê prematuro, grave, com seps para você fazer isso. Mas eu tive uns dois casos que eu tentei fazer esse monitoramento, mas era SUS, pedia o lítio, não chegava, enfim, acabou que a gente teve que trocar para a quetiapina, por exemplo, que é uma opção muito mais segura no período perinatal. Muito bom, então vamos tentar trazer aqui o nosso pinga-fogo para a gente ir encaminhando para o final. O lítio, durante a gravidez, tem essas questões que a gente tem que individualizar a tomada junto com a mãe, a família, os tomadores de decisão e o prescritor, mas tem uma, ou um outro fármaco que também gera muita polêmica, talvez menos polêmica porque é mais fácil talvez de você dar a resposta. Fala do divalproato na gestação e no pós-parto. Quais são as evidências para não usar? Por que a gente não usa? Quais os cuidados? Se precisa de teste para saber se a paciente está grávida antes de iniciar ou não, acompanhamento, anticoncepcional. Fala um pouquinho desses dois fármacos. Perfeito, o divalproato, o divalproato é menos defensável, é difícil achar uma situação que case ali o uso dele, embora os negros vão defender muitas vezes, uma mulher que tem uma enxaqueca refratária junto com uma convulsão tônico-clônico generalizada, ainda tem um tab ali junto. Aquele caso, selecionadíssimo. caso que chega uma vez a cada encarnação, felizmente, a gente acaba tendo que pensar, mas de forma geral, quase absoluta, uma contraindicação, inclusive mulheres e idade reprodutiva, a gente vai evitar, a Europa é muito contundente na recomendação de não usar, a França é vocal em relação à mulheres e idade fértil, não utilizar o valproato. Então, assim, o risco de teratogênese de 10%, de largada, ele sozinho, o fármaco sozinho, se a gente pensa em associação, às vezes com outro teratogênico, vai bater 15%, 20% de teratogenicidade, de risco de malformações. Então, não usem. Repita. Não usem valproato na gestação e evitem ao máximo em mulheres e idade fértil. Se não tiver com anticoncepção, isso foi impulsiva, borderlar em afins, é um perigo, mesmo que ela diga que está com anticoncepção regular. Apesar de ser uma ótima droga, deixe-se claro aqui, primeira linha, não há contexto, todos nós usamos e usamos muito de valproato, mas existem situações em que há que se ter o cuidado. Isso. E no pós-parto, que foi a segunda pergunta que você falou, a gente vai ter que ter aquele cuidado porque há uma controvérsia. Apesar do RD, que é o Relativo Infante 12, a dose relativa ao bebê, ser baixo, 2%, 3%, 1%, a gente não tem tantas evidências porque o que acontece é assim. A gente tem uma extrapolação da gestação para a lactação. Muitos bons psiquiatras perinatais defendem que se é tão ruim na gestação, deve ser também na lactação. Outros dizem, o RD é baixo e não há nenhuma alteração do neurodesenvolvimento em estudos que se justifique você não usar. Então, eu utilizo, só não é minha primeira linha, dá para usar sim na lactação, há gente que discorda, mas se você não tem uma evidência de que cause um problema de longo prazo no bebê, socialização, matemática, deficitária, você por que não usar? Claro, você vai tentar antes uma substância que seja muito mais tranquila do ponto de vista de passagem láctea. Muito bom, então peraí, já sei que o Haddad está se coçando ali para perguntar. A gente falou de inibidor seletivo, a gente falou de anticonvulsivante, a gente falou de lítio, mas o Haddad deve estar com duas perguntinhas na cabeça dele que estão ali coçando durante a gestação e puerpério, pós-parto. Quais as drogas que você gostaria de falar, Haddad? Você está lendo meus pensamentos. É aqui assim, depois de tanto conviver. Dentre as medicações que a gente usa de modo geral para tratamento de transtornos mentais, nós temos duas classes que são muito empregadas, inclusive na gestação, levando em consideração que, por exemplo, transtornos de ansiedade são também muito prevalentes, não só depressão ou transtorno bipolar. Nesse sentido, eu queria saber então aqui do nosso super especialista, o Igor, benzo de azepínico. Pessoal, porque estamos assistindo, não é profissional de saúde, benzo de azepínico são aquelas drogas frequentemente utilizadas para tratamento de transtornos de ansiedade, de azepam, conazepam, alprazolam. Então, benzo de azepínico na gestação e lactação e outro medicamento que eu queria ouvir é sobre psicóticos, antipsicóticos, tá? Dentre os antipsicóticos, tem um que é coringa ali, queria ouvir também aí a sua opinião. Agora é uma leitura de pensamento que ele sabe qual é a coringa. Vamos lá. Vamos lá. Qual será a coringa, né? O último modal antipsicótico. Tem? Tem. Vamos lá. Benzo de azepínico, má formação, causa ou não causa? Aqui a gente é da turma de que não causa. Causava, né? A literatura antiga dava um indicativo baseado nos estudos de caso controle, né? Lá atrás, década de 50, adiante, que tinha um aumento do risco de fendas orofaciais, fenda palatina, fenda labial, e aí o que é que se viu nos estudos de corte mais modernamente que não tem esse risco. Cada vez mais a evidência vai contundentemente para o lado de mostrar que não há alterações teratogênicas. contudo, no entanto, entretanto, todavia, vários outros desfechos negativos são bastante expressivos. Aumento do risco de internação e UTI neonatal, baixo peso, prematuridade. A gente falou, né, na depressão que aumenta esse risco, o benzo de azepínico também parece aumentar esse risco, embora tenha um nível de evidência menor, tem menos estudos apontando isso. Eu evito o benzo de azepínico, mas eu pego os casos graves dos graves dos graves, então acabo tendo que prescrever muitas vezes, né? E antipsicóticos, muito mais seguros e tranquilos, eu diria, no nível próximo até aos ISRS, né? Embora seja a classe mais estudada ainda os inibidores seletivos. E quando a gente pensa em antipsicóticos, nós temos o aloperidol, né? Historicamente já muito famoso e seguro, uma fama realmente que faz juiz. A clopromazina, dá para usar, eu não gosto, muito sedativo, um perfume anticolinésico também importante, constipa, né? Para a questão da maternidade, a gestante é bem complicado e no pós-parto também, mas dá para usar. E aí, resta-me o coringa, como talvez a melhor opção, a ketiapina. Repita. Ketiapina, dose baixa, 25, sono. Dose mais alta um pouquinho, comum potencializador antidepressivo unipolar, bipolar, 300 miligramas e por aí vai. Vocês já sabem isso, né? Aumentando a dose e buscando aquela eficácia na sua paciente. Um detalhe, a gente tem um aumento em algumas mulheres de até 70% no metabolismo da ketiapina. Então, às vezes, tem que dobrar a dose para que a gente consiga atingir um resultado interessante. Eu não faço de forma preventiva, eu tento ir muito de perto acompanhando aquelas pacientes e também lembrar da olanzapina. A olanzapina é um fármaco que não tem esse problema do aumento metabólico robusto, como tem com a ketiapina. E se é um quadro, às vezes, de uma psicose grave que você precisa tratar rápido, é minha preferência. Cuidado com DMG, né? Diabetes Médico Gestacional, é um risco já bem consolidado. Metabólico em situação é um metabolismo aumentado, né? É, da ketiapina. É, da ketiapina. E durante a gestação, né? Isso, durante a gestação há um aumento da CIP, né? Das enzimas metabólicas hepáticas que levam a essa diminuição do nível século. Mas só para lembrar que são da síndrome metabólica, e aí... E também aumenta o risco de síndrome metabólico. Esquecemos de falar de um aqui que eu lembrei, a gente falou de anticosessante, mas não falou da lamotrigina, que é inocente nessa história, né? Fala um pouquinho da lamotrigina. A lamotrigina seria um dos mais seguros do ponto de vista teratogênico, tanto do ponto de vista morfológico como comportamental. Parece ser uma molécula bem zen. Porém, tem alguns estudos que mostram um aumento do risco de... Um aumento do metabolismo até 300%. Então, né? Igual a ketiapina, mas no nível ainda pior. Então, a gente muitas vezes vai ter que fazer monitoramento sérico e ir aumentando. Já é um remédio que demora chegar na sua dose-alvo, né? Então, para introduzir na gestação é muito mais complicado. Às vezes, um paciente que já está usando e você quer ali escalar a dose, né? Pode fazer sentido, mas para começar bem mais complicado. Os hormônios induzem fase 2 de metabolização. O GT, né? Haddad, conseguimos? Acho que sim. Então, eu vou dizer, essa frase cabe bem nesse contexto. Todo problema... Mekin, todo problema complexo tem uma solução simples e elegante, mas completamente errada. E aqui, cabe também para as nossas gestantes, huérperas, né? Lactantes, que a gente não tem uma resposta simples. A clínica é soberana, a gente tem que avaliar caso a caso para avaliar o que a gente vai fazer e compartilhar essa decisão. Professor Igor, eu não tenho palavras para agradecer, né? Você que veio de Fortaleza até aqui, São Paulo, capital, nos agraciar com essa conversa super agradável. Já deixo aqui pré-marcado para a gente fazer uma parte 2 desse encontro. Agradeço mais uma vez meu amigo, irmão, Michel Haddad, né? Fazendo, ajudando nesse pinga-fogo deixar os nossos colegas aqui nessa situação. Ai, meu Deus, o que ele quer que eu responda aqui? Eu não sei o que eu vou falar em público, mas é isso aí. Você saiu super bem, professor Igor. Eu só posso agradecer mais uma vez e deixo aí o meu abraço para vocês. Michel Haddad e suas últimas palavras para passar, professor Igor. Agradecer então aqui o professor Igor que brilhantemente versou sobre esse tema tão complexo, né? Que é psicofármacos, gravidez e lactação. Lembrar aí ao pessoal que está nos assistindo que não podemos minimizar alterações emocionais comportamentais na gestação. É um momento de fragilidade da mulher, mas se a gente tiver aí na vigência de sintomas, sofrimento, busque ajuda, busque informação porque esses transtornos devem ser tratados adequadamente. Como o professor Igor falou, tem opções seguras para isso e como o Luiz bem versou também, opções que devem ser compartilhadas entre o paciente e o médico. Professor Igor, suas palavras finais aí para a gente encerrar mais esse episódio do Bipcast. Fecha nele. Olho em vocês, agradecer primeiramente ao convite, né? E para vocês, queria deixar aqui três eixos de reflexão para a gente pensar, né? Primeiro, esqueçam a classificação ABCDX, está em desuso, já faz bastante tempo, desde 2015, já se vão oito anos, então vamos individualizar, que já é a segunda mensagem, que já foi muito bem trazida aí pelo professor Michel, nós precisamos individualizar essa decisão, ler a literatura, entender quais fármacos são os melhores, naquele caso, não os melhores por si só, então lembrar disso. E a decisão compartilhada, essa decisão compartilhada ajuda muito a mãe, que está ali fragilizada, a poder tomar a decisão dela, mas muitas vezes com o pai, com a mãe, com a sogra, com o pet, todo mundo, pensando junto uma forma de decidir. E não esqueçamos de olhar a saúde mental materna, nós precisamos olhar isso com carinho, no momento de tanta fragilidade do ciclo reprodutivo feminino. E com isso, deixamos aqui o nosso tchau, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti